Fala pessoal, tudo bem? Ayrton aqui da Toalha Marcenaria e no vídeo de hoje eu vou falar como é que eu faço meus planos de cortes com detalhes apontando aonde é o acabamento eu vou estar passando essa dica, caso você não use procure usar porque adianta muito o serviço o mundo hoje está cada vez mais tecnológico e isso ajuda ajudou muito e continua ajudando a nossa classe dos marceneiros então vou estar passando aqui uma dica muito boa para agilizar bastante você na sua marcenaria e eu vou estar passando essa dica e que eu peço em troca é só que você se inscreva no nosso canal, dá um like no nosso vídeo ajuda bastante e fica sempre atento aos nossos vídeos todos os dias lançando novos vídeos, passando umas dicas que eu sei e que gosto de repassar para você sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo eu fiz aqui um nichozinho somente para explicar para vocês como é que eu vou fazer lembrando que o programa que eu estou usando é o Sketchup Pro 2019 eu vou salvar nosso arquivo, vou selecionar tudo aqui né e vou para extensões e nessa extensão que eu vou usar é a Cutlist caso você não tenha, baixe aí no seu computador, tá bom? vou desmarcar essas duas web páginas e vamos aqui exportar aqui ela exporta o no Excel né, caso você queira levar aí para alguma madeireira e tal ela já leva a leite de peça, mas eu não vou usar, vou usar diretamente no MaxCut que é o programa que eu uso para os planos de código vou abrir ele aqui pronto, nosso programa está aberto aqui tem todas as opções de materiais você pode estar colocando a chapa que você quer e tal não vai ser um tutorial de como usar o MaxCut, só mostrar como é que eu uso as ferramentas para o plano de corte, tá bom? vou procurar aqui importar projeto, vou procurar aqui nicho que foi o que eu fiz agora pouco olha aqui ó, aqui fala o nome, quantidade, o material que vai ser usado aí, o 15 milímetros e tal vou importar, o material que eu vou usar, antes de importar ele pergunta né então eu vou estar usando um branco texturizado pronto, está aqui as duas peças que é base nicho e lateral nicho normalmente aqui no projeto, essa aqui é a base, duas bases e as duas laterais nesse nicho eu vou estar fazendo acabamento aonde? eu vou marcar aqui onde eu vou estar usando acabamento vou estar usando acabamento vou pintar aqui de vermelho só para vocês verem vou estar usando aqui e aqui pronto, para ficar de mais fácil entendimento eu fiz isso aqui ó essas aqui são as partes onde vai ficar os acabamentos né agora eu vou aqui para o projeto, maxi cut clico aqui na base, a base eu sei que vai ser só no comprimento bem aqui ó, está falando, 200 por 400 então eu venho aqui nessa parte, comprimento acabamento 1 e coloco branco TX, vocês viram que eu já marcou aqui né salvar e na lateral nicho, como vocês podem ver aqui na lateral sempre que vocês forem marcar os acabamentos no maxi cut deixe o projeto aberto no sketch jump porque você vai ter que ficar tirando dúvida porque essa questão do acabamento você tem que estar botando peça por peça não tem jeito, então você tem que estar vindo aqui sempre olhar na dúvida então a lateral eu sei que é na frente aqui e na parte de cima de baixo voltando aqui para peça é aqui acabamento aqui na largura aqui, pronto viram aí como é que é? salvar e tá feita aqui as marcações agora eu vou só aqui no caso, eu tenho que imprimir esse plano de corte para quem for cortar saber onde é que tem acabamento e como é que corta essa é a vontade do plano de corte, então eu vou otimizar aqui pronto, aqui tem ó as peças que vai ser usada e marco uma sinalização aqui, onde tem o acabamento mas aqui é só para otimizar, ainda não é o final agora eu vou aqui em relatório impressão única de relatório imprimir agora aqui tem todos os detalhes do corte pronto para ir para o seu marceneiro a base do nicho aqui ó base nicho tem acabamento ó a fita aqui só no comprimento e na lateral ó aqui no comprimento e nas duas largura aqui mostra a quantidade aqui dá para você colocar o nome do seu cliente o total de chapa que é uma peças do trabalho que é quatro que é duas bases, duas laterais e o total de desperdício, tá bom? então aqui embaixo também mostra o acabamento que vai ser usado ó, branco TX isso aqui é uma ferramenta muito boa para você não ter erros na marcenaria, tá bom? e onde que para você que não tem a impressora né para acabamento, para descrição, para imprimir, para colar na peça eu faço o seguinte, eu cada peça que eu vou cortando eu pego uma fita crepe né do rexin, colo na peça e escrevo mesmo e ajuda muito e para marcar aonde é o acabamento por exemplo, desse lado aqui, por exemplo só pega um pincel e dá um riscozinho de leve na superfície que vai o acabamento do lado né então não tem erro plano de corte esse é o projeto e essa é a dica que eu quis passar para vocês hoje, tá bom? comenta aqui embaixo se vocês já usam isso já fazem, é assim se tem um jeito mais fácil deixe sua opinião a ser bem-vinda, tá bom? agradeço mais por estar assistindo até aqui e até a próxima